Olá, tudo bem? Meu nome é Charles Santos, sou da Missão para o Interior da África e este é meu canal no YouTube. Seja bem-vindo. Hoje é dia de resenha. Solta a vinheta. Nesse vídeo nós vamos falar sobre uma obra que traz uma perspectiva toda interessante sobre a Cristologia na perspectiva da humanidade de Cristo. Essa obra eu tive a oportunidade de lê-la alguns anos atrás e se chama Cristo Jesus Homem, Reflexões Teológicas sobre a Humanidade de Cristo, de Bruce A. Warren. Foi publicado em português pela editora Fiel e traz enormes contribuições. Fique até o final do vídeo e eu trarei uma dica de um e-book gratuito também, novo para você desfrutar e edificar a sua fé. Fique até o final. Hoje nós vamos para mais um vlog dessa série de resenhas que ocorrem nas sextas-feiras. Estive ocupado nas últimas sextas, mas voltamos aqui com as resenhas. E nessa sexta vamos falar sobre esse livro que contribuiu com uma visão piedosa, uma visão interessante a partir da tradição cristã reformada sobre a perspectiva da humanidade de Cristo na Cristologia. É sempre uma linha tênue entre divindade e humanidade de Cristo. E nós vamos falar um pouquinho dessa obra e indicar para vocês. Nesse livro, o Bruce A. Warren leva o leitor a ter uma perspectiva bíblica do texto, onde ele traz uma análise, ele traz uma reflexão dentro de uma linguagem que é acessível a todo o público, não só o público acadêmico, mas também o cristão simples, a ter uma visão profunda de Jesus como homem, de entender a humanidade dele no papel redentivo, no papel do modelo do homem que Deus quer nos fazer a partir de Cristo, ou do modelo ideal do homem que Deus quer nos redimir à altura daquilo que Cristo, na sua obra, na sua redenção e nos aspectos da sua forma de conduzir a sua vida diante do Pai, nos mostra o caminho e uma perspectiva de instrução para vivermos amplamente a vida cristã, a partir do exemplo de Cristo. Então, ele explora esse significado na obra sobre a humanidade de Cristo e ele nos ajuda a compreender os passos de Jesus a partir de uma perspectiva devocional, a partir de uma perspectiva muito rica, a partir dos exemplos e das análises textuais. Ele examina verdades profundas e bem complexas de um assunto que é campo de debate profundo da tradição cristã desde os primeiros séculos, mas ele traz muita clareza aos cristãos comuns, então não é um livro tão somente destinado a eruditos ou a intelectuais estudiosos da teologia. E como escrita para um cristão comum ou para um cristão erudito, ele leva essa análise para o campo de uma práxis cristã piedosa que ajuda a pessoa a compreender melhor a humanidade de Jesus, por meio disso confiar em Cristo, obedecer ao Senhor, amá-lo de todo o coração e entender todo o papel da essência daquilo que Jesus fez como aspecto redentivo através da sua obra expiatória. e também a entender a questão corpórea no advento, no reino consumado e todos esses aspectos. A obra tem oito capítulos e um prefácio, é bem interessante, cada capítulo ele vai trazer uma abordagem sobre esse aspecto que é muito deixado de lado ao longo da história. A gente tem boas sistemáticas, boas teologias sistemáticas que vão tratar de maneira rica esses assuntos, mas é um assunto que, na língua portuguesa, por exemplo, quando são obras produzidas para um viés cristológico, a gente tem uma ênfase muito grande na divindade e as pessoas querendo sempre bater o martelo e sem entender a ideia do plenamente Deus e o plenamente homem, como conciliar esses dois aspectos da natureza de Cristo. E o Warren, ele consegue trazer uma perspectiva muito conciliadora, muito bíblica sobre essa questão. E na compreensão que ele expõe na obra sobre essa doutrina essencial, ele traz uma precisão teológica muito rigorosa, ele comunica isso com uma piedade atraente, ele força o leitor a investigar o quão central isso é para todo o espectro da obra redentora do Messias. E também ele mostra, dentro dessa análise, uma resposta para questionamentos básicos dessa reflexão. Se Jesus foi perfeitamente obediente, porque era perfeitamente Deus, então como nós, seus seguidores, podemos ser chamados a viver como ele viveu? Andar como Cristo andou, como diz as Escrituras, na perspectiva neotestamentária. Então ele vai mostrar como é importante ter uma visão da divindade e da humanidade sem diluir esses aspectos preciosos da natureza de Cristo. E aí ele vai mostrar que, assim como Jesus foi ressuscitado dos mortos, assim como Jesus foi exaltado sobre toda a criação, como Senhor de tudo e de todos, ele vai demonstrar também que o Senhor Jesus retornará no seu advento dentro de uma perspectiva corpórea humana. Então ele vai mostrar uma defesa analítica, ele vai mostrar o texto da ascensão de Cristo, onde existe um testemunho angelical no livro de Atos, capítulo 1, dizendo que do jeito que ele subiu, ele descerá. Então ele vai trabalhar com maestria exegética esses textos e realmente é uma obra que vale a pena conferir. Então se você gostou desse vídeo, clique no gostei, inscreva-se aqui no canal, ative aí o sininho de notificação, compartilhe, ajude a divulgar o canal para que a gente desenvolva na rede uma cultura de divulgar bons livros, de divulgar obra missionária. Então espero que vocês tenham gostado e na próxima semana voltaremos com uma análise dos grandes personagens da história das missões e também com outra resenha. Tem um link aí na descrição, um livro do famoso e saudoso R6 Pro, que vai tratar uma ideia da oração e a soberania de Deus, e esse livreto é daquela série Questões Cruciais da Fé, também da editora Fiel, A Oração Muda as Coisas, o link está aí na descrição para você baixar esse e-book de forma gratuita. Que Deus abençoe, um abraço e até a próxima resenha, até o próximo vídeo aqui no canal. Fui!